Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é metade Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Ô menininha, fica bem viu? Agora que eu já te salvei, você tem que tomar cuidado Pra você não ficar preso em nenhum lugar novamente Ainda bem que eu apareci e consegui resgatar a sua boneca e a sua mamadeira Onde que tá o seu papai e sua mamãe? Eles estão aqui por perto? Tá bom, então tá bom Eles estão nesse prédio aqui, nessa loja? Então tá bom, você vai lá falar com eles que eu já vou embora Eu já tô até com um pouco de sono Tá na hora do Homem-Aranha ir descansar Eu trabalhei o dia inteiro salvando menininhas e pessoas indefesas aqui na cidade E o que? Você gosta muito de mim do Homem-Aranha? Obrigado menininha Eu também gosto muito de criancinhas como você Tá bom, então eu vou embora viu? Olha, vai lá pra sua... Pra perto dos seus papais, tá bom? Vai lá porque eu já tenho que ir embora Tchau menininha! Ai caramba, como é bom salvar a cidade Eu adoro! Ai ai pessoal, tá Eu vou embora agora porque já tá muito tarde E eu tô muito cansado Olha pessoal, eu trabalhei o dia inteiro aqui na cidade Salvando as pessoas indefesas E as menininhas e as pessoas bebês Todo mundo, as velhinhas, os senhores, as senhoras Ai caramba viu? Ainda bem que agora não tem mais nada acontecendo E a cidade tá muito, muito, muito segura Agora tá tudo bem Ainda bem né pessoal Ai ai, o que? Pera O que que tá acontecendo aqui? Vários policiais e dois carros de polícia? O que? O que que tá acontecendo? E os policiais estão mirando pra lá e Nossa! O que tá acontecendo gente? Olha só! A rua tá trunda, destruída Eu não tô entendendo nada Você é o policial O que que tá acontecendo? Por que que aqueles policiais estão atirando ali? Mirando a arma? Olha, aquele policial parece que tava mirando a arma pra lá O que tá acontecendo policial? Me explica O que? Parece que uma menina foi raptada aqui por perto E foram por... O que? Por um vilão do filme do Homem-Aranha Ai não acredito Vocês sabem quem foi? Não, vocês não sabem? Ah tá, e ele tá aqui por perto Parece que ele tá lá do outro lado da rua Ai tá bom, tá bom Pera Então pode deixar comigo Pode deixar comigo que eu vou lá verificar Calma aí, calma aí Ai caramba, deixa eu colocar aqui minha teia Eu vou lá verificar Tá pessoal, tá Eu tenho que ir com muito cuidado Pera Eu vou jogar a teia lá em cima Ok Ai pera Tá Vou aqui por cima das árvores Que é mais seguro, né Eu não sei que vilão é esse Vai que eu ver Num doente verde Ai caramba, viu Tá, deixa eu ver Deixa eu ver se eu observo algo por aqui E... Parece que... Não, eu não tô enxergando nada Não tem vilão nenhum aqui Ué Não tô vendo nada Acho que esse vilão já foi embora Olha Não tem nada aqui Ai caramba Eu não entendi, viu Mas olha como a pista tá toda quebrada Que tipo de vilão será esse É um vilão muito forte Pra poder fazer isso tudo E olha Tem até água aqui Ele quebrou até o encanamento dos prédios Ai, será que ele tá aqui dentro de algum desses prédios? Não Não tá aqui Ai, mas eu fiquei sabendo pelo policial Que ele raptou alguma menina Oi policial Eu olhei ali e não encontrei nada Eu fui até o outro lado lá da rua E não encontrei nada de vilão Você sabe que vilão é esse? Com quem estamos falando? Não? Ai caraca, viu Tá Vocês ficam aqui que eu vou dar uma volta E procurar algum vilão por aí E vou ver Porque eu não entendi Eu tô com muito medo Eu quero muito saber o que que é isso Ai caramba, viu Caramba Tá Quer saber? Eu vou procurar lá por cima Pessoal Vou lá pra cima dos prédios Ai caramba, viu É melhor ir lá pra cima dos prédios Pra mim Ver se eu sei o que que é isso Porque eu não entendi Gente Onde será que tem esse vilão? Ai caramba Olha Já tô aqui em cima Hum, tá Isso aqui são os prédios do banco Gente, olha Ali tem um prédio do banco Ali é outro E esse é outro E nada aqui Nada de vilão Nada de ninguém Ninguém é preso Ninguém Ai, precisando de ajuda do Homem-Aranha Ai caramba Eu tô começando a ficar Um pouco com medo Onde é que será que ele levou essa menina? Ai caramba, tá Deixa eu subir aqui nesse prédio Porque eu tenho uma visão mais alta Não acredito Aqui Olha É o Doutor Octopus Mas não é apenas um São vários É um apocalipse de Doutor Octopus E eles prenderam a menina-aranha Não Ai caramba Pera Deixa eu ficar aqui em cima Gente Eu tenho que ficar aqui em cima E analisar a situação Eles já me viram Ai caramba Eles já me viram Pessoal Olha Eles são muitos Talvez eu sozinho não tenha conta de lutar contra todos eles Mas eu preciso tentar Então vamos lá pessoal Vou colocar aqui a minha teia de granada E lá vou eu Ai caramba Vocês Vocês Ai caramba São vários pessoal Ai menina-aranha Calma Você vai ficar bem Ai caramba São vários Olha o tanto de Doutor Octopus Pessoal Não Eles são muito fortes Não Ai caramba Foge Foge Ai caramba Eles são muito muito fortes Eu nunca vi um Doutor Octopus tão fortes assim Ai caramba Toma 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 teia De Ai Não Sai Sai Ai caramba Eles são muito fortes pessoal São muitos Ai não Ai caramba Pera Vou ficar aqui em cima Boa Boa Sai daqui Doutor Octopus Sai daqui Ai caramba Vocês não são paro contra mim Doutor Octopus Ai caramba Pessoal olha tem muito mais ainda Eu preciso eliminar esses aqui Vai pra lá Vai pra lá Cai lá pra baixo Cai lá pra baixo Isso Tô cozinhando eles Derrubar eles lá pra baixo Boa pessoal Mais um Mais um Ai caramba Caramba Ai caraca Nossa são vários Tá pera pessoal Pera Já sei Eu vou colocar essa teia de choque Ai toma Você vai morrer pra minha teia de choque Ai caramba Não Ele Ele tá tentando me empurrar lá pra baixo Ai caramba Nossa Ele precisou me empurrar Vocês viram pessoal Ai Ai Eu vou jogar teia de choque Nesse aqui Ai não Não pegou Ai caramba São dois Ai toma toma Ai toma Sai daqui Sai daqui Doutor Octopus Não Não Ai caramba Boa Eliminei ele Ai caramba pessoal São vários Olha tem mais dois vindo aqui Não eles não acabam Ai Nossa Eles não acabam de jeito nenhum Tá Joguei a teia de choque nenhum pessoal Tá pera Toma Toma A teia de choque Ai caramba Ele tá quase Ele tá quase morrendo Boa Ai sobe aqui Não Ai caramba Todos vieram pra cima de mim Não Ai caramba Eles são muito muito fortes pessoal Tá Pera Já sei Eu vou Lá pra cima de novo Eu preciso pensar num plano melhor Esse plano aqui não tá dando Não Ai Eles me puxaram aqui pra baixo de novo Ai pera Deixa eu tentar eliminar mais alguns Ai caramba Calma menino aranha Vai dar tudo certo Ai vou tentar subir aqui Ai boa Consegui subir aqui pessoal Nossa Olha onde eu tô Eu tô aqui em cima Pera menino aranha Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu tenho certeza Ai caramba Pera Toma Ai toma Toma Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ai caraca Tá pera Eu vou pra cá pessoal Eu vou pra cá E agora vou tentar eliminar Um a um aqui Toma Toma você Eu sou o homem aranha Vocês não podem fazer isso Vocês não podem perder a menino aranha Ela é minha amiga Boa pessoal Nossa Caraca Eu acho que eu consegui derrotá-los Menino aranha Eu consegui derrotá-los Eles eram muito Mas eu consegui Ai tá Pera pera Deixa eu ver aqui O que que eu tenho aqui pra tentar soltar Olha Eu tenho um Nokia Dei esse tijolão Deixa eu ver se eu jogar ele aí Vai quebrar Não Não Nossa não quebrou Tá pera Então eu vou tentar quebrar com a minha picareta mesmo Cuidado menino aranha Cuidado Ai cuidado Sai daí Sai daí Ai boa boa Foge menino aranha Foge daí Foge daí Ai caraca Caramba Consegui te soltar ainda bem Nossa Era um apocalipse de Doutor Octopus Menino aranha O que? Você quer me agradecer? Como? O que que você tem pra... Nossa Um beijo Caramba A menina aranha me deu um beijo pessoal Pra me agradecer Ai caramba Muito obrigado Menino aranha Caraca Tá Menino aranha Você precisa ir comigo lá embaixo agora Pra falar com os policiais Porque eles ainda devem estar procurando a pessoa que foi raptada E foi você E eu já consegui derrotar todos esses vilões Ai caramba Vamos lá menino aranha Deixa eu ver onde é Deixa eu ver onde é Se é aqui Não É na rua quebrada Ai pera Será que é aqui? Não É lá do outro lado Vem menino aranha Vem Precisamos falar com todos os policiais E falar que agora tudo está a salvo Será que é aqui? É aqui A rua quebrada é aqui Ai Não Cuidado menino aranha Não cai Ai caramba Vamos lá Boa Joguei tem aqui Cadê a menina aranha? Menina aranha Menina aranha Menina aranha Cadê você? Menina aranha Eu acho que... Menina aranha Ah você tá aqui Ah você vai ficar escondida aqui? O que? Não? É pra me falar com os policiais Depois encontrar você lá em cima? Tá bom Eu vou falar com eles Então Pera aí Ô policiais Ô policiais Tá tudo bem Tá tudo bem Eu já descobri o que tava acontecendo Aqui policial Sou eu o homem aranha Então Eu fui lá em cima e me resgatei Era a menina aranha Era um apocalipse de Dr. Octopus Eles pegaram ela E simplesmente Rapitaram ela O que? Ela tá aqui Ela tá aqui Olha olha Pra vocês verem que não é mentira Olha aqui ó menina aranha Vem aqui Vem aqui Olha ela aqui Vem aqui menina aranha Olha Olha aqui ó Essa é a menina aranha Que eu resgatei Ah deixa eu mostrar Pros outros policiais Olha tá tudo bem Policiais Vocês já podem ir embora Isso vocês já podem ir embora Olha a menina aranha aqui Tá tudo bem Ai caramba Viu caramba Ainda bem que eu consegui salvar Essa cidade mais uma vez Isso vocês já podem ir embora Vocês já podem ir embora Obrigado.